Pacientes buscam emergência após uso de pomada capilar Produto para causar irritação nos olhos Recife registrou mais de 100 emergências oftalmológicas neste fim de semana A visão ficou turva, depois veio a seguida temporária Helen Lyra foi à cabeleireira para fazer um penteado em que foi usado uma pomada capilar Porém, horas depois, o produto escorreu e atingiu os olhos A estudante teve queimadura ao curar e os dois olhos foram afetados Depois de procurar assistência médica, ela iniciou o tratamento e a visão foi voltada ao normal aos poucos Estou fazendo uso de três medicamentos na hora correta Fazendo tudo certinho Com pressas, assim como foi passado pelo oftalmologista E isso que está melhorando muito meus olhos Passei algumas horas sem enxergar Depois, a visão ficou turva, como se eu estivesse com uma capa nos meus olhos E me afetou bastante, explica Helen O caso não foi o único registrado neste final de semana no Recife Foram mais de 100 nas emergências oftalmológicas depois das previsões carnavalísticas Entre os sintomas estão dor, ardência, vermelhidão, dificuldade para abrir os olhos e a visão embaraçada Tudo isso provocado pelo uso de tomadas modeladoras A intoxicação ocular pode ter ocorrido porque o suor ou água se mistura ao produto que escorreu e caiu nos olhos A intensidade dos sintomas e a severidade do acometimento depende muito da magnitude da lesão que apresente na córnea A maioria dos pacientes tem uma conjuntivite ou uma seratite química A gente pode ter de sintomas leves com recuperação plena, mais rápida A gente pode ter sintomas mais severos com a necessidade de um tratamento mais ostensivo, duradouro Que pode ocorrer ilusões severas, explica o oftalmologista Caio Epósito Esses casos não foram os primeiros a serem registrados Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou novas medidas de fiscalização Para as pomadas cabelórias usadas para traçar cabelos Entre as medidas estão o recolhimento dos produtos, suspensão do uso e até a proibição da venda Ainda, segundo a Agência, todas essas pomadas podem oferecer risco à saúde Já que investigações apontam correlação desses produtos com os casos de intoxicação ocular A preocupação do órgão fiscalizador e dos especialistas aumenta com a chegada do carnaval Porque o uso destes comédicos no couro cabeludo fica cada vez mais frequente O que pode elevar o número de pessoas das emergências e complicações permanentes na visão O que pode elevar o número de pessoas das emergências e complicações? O que pode elevar o número de pessoas das emergências e complicações?